Bom dia amigos, aqui direitamente do Campo da Vila Candy, onde a água faz uma invasão, onde a área de lazer está inundada. Nossas autoridades se fizessem esse mudo de proteção ao campo, aí ajudavam muito. Mas veja a situação aqui quando chove. Aqui a água vem da rua, ali o canal bordou a água lá, o canal, tudo aquilo é a água do canal. Que está invadindo aqui o campo, e o campo parece só um açude. Se você ver, não vê mais campo, vê só um açude. Vou puxar aqui mais um zoom para você ver a situação do campo. Vamos lá atrás, outro lado da rua, tudo isso é água. Tudo isso faz parte da invasão. Esperar que o nosso prefeito, né, Zé Queiroz, nos ajude e faça esse mudo, para que nós possamos proteger essa única área de lazer que tem em Caruaru. A água vem pelo Senai, ultrapassa o Senai e cai dentro do campo. Por isso que o campo é, mas se tivesse um muro, não acontecia isso. Se o campo tivesse um muro de proteção, não acontecia isso que nós estamos vendo. Hoje é dia 18 de junho de 2010, dando chuva em Caruaru.